Um homem com aparentes transtornos psicológicos foi denunciado várias vezes à polícia por estar causando depredação a estabelecimentos privados. Ele foi preso após investir verbalmente contra uma vendedora. Ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública pela Polícia Militar e após adoção dos trâmites legais pela Polícia Civil, foi colocado em liberdade. E menos de uma hora depois, foi preso novamente por ter desferido chutes e socos contra portas de vidro de um estabelecimento na Avenida Padre Adolfo Hall, localizado próximo ao cruzamento com a Padre Chiquinho. Também há suspeitas que ele seja o autor da ação de vandalismo registrado por câmeras de segurança de uma farmácia na Avenida JK e Rodoviária Interestadual, onde frequentadores e pessoas que trabalham na rodoviária denunciaram as ações de perturbação no local promovido por este mesmo homem. Um dos denunciantes acredita que ele também seja o autor de uma agressão contra um funcionário do Irmãos Gonçalves, filmada dentro do supermercado. Em contato com os agentes de segurança pública, a Polícia Militar e a Polícia Civil, estes relataram suas limitações nesses casos, cujas ações legalmente atribuídas, detenção, qualificação e liberação, dificilmente solucionará o problema que vem sendo ocasionado pelo indivíduo.